Hoje... Ninguém dá importância, ninguém pensa no dia de amanhã, ninguém pensa na morte, ninguém pensa no dinheiro, não dá nada. Nessa situação, o homem mata sem raiva, não tem remorso e nem lembra mais no outro dia o que aconteceu. Eles diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar a gente pra guerra. Expedicionários. Hoje, 10 da noite. Se inscreva no canal.